O que é o Sandinho? Qual é, qual é, Felipe? Qual é, mano? Fala aqui, Sandinho! Valeu, valeu, mano! Fiz um aqui, foi um aqui Não foi isso do nada, cara! Cadê o Sandinho? Cadê o Sandinho? Parece ele numa ponte de coro aqui, sei lá que porra é essa, cara Mano, ele surtou, cara Que que tá acontecendo aí? Se ele tava do meu lado, eu falando com ele Eu falei com o Jean quando eu olhei pra trás, cadê o Sandinho? O Vitor Hugo tá mexendo o seu meu estar, tá do outro lado da rua ali, Vitor Hugo. Cadê o Sandinho? Apareceu o... Pô, Bia, bora tá mal de Steve lá na casa dele pra encher a cara. Bora, grita Steve! Deve tá dormindo essa hora, pô. Que dormindo? Porra! Eu tava atuando, sou ator, Felipe Dias. Sou ator, Felipe Dias. Ele é ator. Aí, Sandinho. Fala, Melinho. Ê, Bia! Fala! Caralho, derrubou tudo, cara! Porra! Dá dor nele, dá dor nele! Parece que faz propósito, não parece? Fala, Torugo! Tá segurando no chuveiro aqui. Não tá com essa porra em mim, não! Eu gravei isso! Pegou essa porra mesmo! Vai dar o cu, fila! Parece uma xixa! Ai, bodei! Eu tô pegando tudo hoje, hein! Mas, peraí... Pô, pra sair pra mim, mano! Pô, pra sair pra mim, mano! Pô, pra sair pra mim, mano! Pô, vou pegar... Ô, hoje é a bola e fui pelo copo de... Pô, assim, gente! Ele vai cortar essa porra! Ainda bem que cê sabe, seu otário! Não, Sandinho, cê tá mijando mesmo, mano? A coé, mano! A coé, filha! Não, Sandinho, cê tá mijando mesmo, mano? Sandinho, vai! A coé, filha! Tá mijando mesmo, cara? Tá gastando, mano! Tá mijando mesmo? Tô ouvindo mijo aqui, cara! Pô, porra! Claro! A coé, mano! Falou que tá mijando aqui, cara! Onde é isso? Onde é esse lugar aqui? Tá gastando aí! Onde que é esse lugar aqui, Sandinho? É, o terreno dos outros aí! Você me viu mesmo? Capita, cara! Ô, sério mesmo? Ô, eu era os outros, vai ter que... Eu não vou ter que fazer nada, sr, ó! Eu sou a pessoa livre, hein! Duvidei aqui no telefone! Cá, duvidei, Carbano! Pá, você vai ter que me deixar Gagalinha com o pescoço quebrado! Ah! Vai meter! Larga essa baquinha aí, cara! Ninguém vai roubar essa porra, não! Mó viadão, papo reto. Mó viadão, papo reto. Mó viadão. Porra nenhuma. Foi, porra nenhuma. Que é viado tirar foto. Rápido desse jeito, cara. Te fudir agora, hein, Carvalho. Agasalha... Oi, Gê da Suíça, você não disse que tava na paz e tudo mais? Quem é esse amigão? Eu tô na paz de pente. A paz não é assim. Uma hora a gente tá na paz, que é suco, né? Que era que eu tenho um cheiro. Olha meu copo aí, pau no cu. Caralho. De nada. O que é isso, cara? Esse copo é o seu? Alguém falou que é o seu. Eita! Grava ele aqui, grava ele aqui. Tá com caspa. Tá com caspa. Carrolha de novo, Carrolha de novo. Eita! Eeeeeee! Eeeeeee! Sandinho, vai te fugir, papo é o resto mesmo. Você fudeu ele? Sandinho é maior viadão mesmo. Ele não entendeu nada, entendeu nada. Quem acha que o Sandinho é viadão, grita aí! Eeeeeee! Foi, mano, meu Deus. Ó, maior viadão, viadão, viadão. Caralho! Só eu? Eu tô falando com o Felipe, ele não tá sozinho. Caralho! Tata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que o Biel vai casar? Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Se a Amanda vai querer! Eeeeeee! Ela aceitou! Tiveram dois felizes e depois se separou! Divórcio, divórcio! Tem mais alguma bolsa? Cadê minha? Só essa. Vocês vão embora? Viu quem vai embora? Conversei ele pra ficar. Meu último período de... Uma hora a gente vai embora. Não, o que é o meu ovo, rapaz? Vambora! Minha noite e meia, João! Vamo jogar mobile legenda! Vambora, vambora! O que, o que, o que houve? Minha luz vai jogar mobile legenda! Vambora, meu! Vocês viajam, mano! Tá cedo indo bem embora! Vambora! Vambora! Vou postar essa porra! Não, não! Se o Felipe postar ele é essa porra mesmo! Meu! Vamo ali quando vou pedir pra comprar um lanche ali! Vai ser louco! Só se comprou o salgado pra mim! Vai ser louco! Vai ser louco! Vai ser louco! Se o Felipe postar ele é viado! Ele é bicha! Ele é igual o Toruga! O cara é o Toruga! Ele é mais big do que o Toruga! Tão indo embora mesmo? Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau! Tchau! Eu brinco aqui, mano! Tá, tá! Filmei! Agora dá tchau! Dá tchau! Dá tchau, cara! Dá tchau! Pera aí, pô! Pera aí, pô! Tchau! Ô, Béblos! Tchau do aniversário, mano! Gostei, Bé! É! É! Foda-se todo! Foda-se, caralho! Tá, pô! Tá, pô! Quem despede é viado! Gastei o dinheiro do caralho! Vai ficar com outra casa agora! Gastei o dinheiro do caralho nessa porra! Vai tá marucos geral! Valeu, mano! Valeu, velho! Filma aqui nós se abraçando aqui, mano! Não! Não tem como não! Vamo mudar! Gêana! Olha, olha! Olha, olha! Virei relogeiro agora! Relogeiro, né? Vambora, vambora! Tchau, seus otários! Falou! Tchau, Diney! Tinha uma mão de preta aqui, velho! Tchau! Fazerinha mesmo, tu! Diney, sua mãe não é homem! Aí, filho, filma isso aqui, ó! Que fome, pô! Como é que ele tá desnudido? Ficou o maior marcão na testa do cavalo! É, cara! Ele tá aí chateado, que bateu nele! Fica, vai lá fazer as fases, faz as fases. Tá nem preso, cara, tá nem preso. Vai lá, vai lá. Vem cá, cabra. Ficou com trauma lá. Felipe Pateoneiro ficou com trauma. Vai cair aí, cara.